Música Tudo começa com os cadernos violados Cheios de sons e faltas de cuidado Cheios de liberdade e trechos rabiscados Desenhos caindo do papel Palavras no varejo e a granel Sem tirar os olhos do mundo Podia ser uma poesia, é poesia Mas também é o nome do show da Zélia Duncan Eu tô mais emocionada do que nervosa Tô mais feliz do que ansiosa Esse show ela apresenta pra gente Músicas do seu álbum mais recente Feito na pandemia Bele espírito Esse show é o passo pra fora Do quarto onde eu gravei esse álbum Zélia Duncan, no Metrópolis Música Música Estar no palco é tão importante Sempre foi muito importante Mas depois dessa pandemia A gente tá com tanta vontade de ver os nossos artistas De ouvir, de se emocionar De estar perto De olhar no olho O álbum Pele Espírito Nasceu em isolamento O disco virou um pequeno documento meu Daquele momento A gente tá em plena pandemia Né? E se sentindo mal E tendo que pensar na gente Em relação ao outro Justamente porque o outro não tava presente Música Te digo mesmo Você me provoca E eu adoro desafios O show é isso É esse desejo de virar essa mesa Como já estamos virando É o reencontro com o público Na varanda ver navios Te digo mesmo Isso me transforma Eu fiz esse show Com meia plateia já A estreia dele Era só dois, três violões Estava lotado Mas só podia ir Meia plateia Então era uma dor Fora as lives, né? Que eram importantes e doloridas Porque não tinha Não reverberava de verdade Nem fisicamente É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior O público é pelo menos 50% Do que a gente faz É muita coisa Por isso que eu falo tanto sobre isso Quando você for assistir um espetáculo Leve você Não vá vazio Porque a sua presença é fundamental Assim como estar ali, né? Preciso doer Pra te estender a mão Se não me vejo Te ignoro E agora esse show tem a banda Tem a banda E tem essa possibilidade De você trabalhar esse disco E outras músicas suas Dentro desse Dessa filosofia Dentro desse retorno, né? É o que tá rolando Vestir essas músicas Preservando o silêncio Onde elas nasceram E é um silêncio diferente Esse disco tem uma característica especial Que é um parceiro fixo Esse interlocutor poderoso Que foi e é o Juliano Holanda Ele em Recife Eu em São Paulo A gente compondo por WhatsApp É um estímulo sem parar Você vai pra Zé Lé Duca? Vou tirar do dicionário a palavra você Vou trocá-la em miúdos Mudar meu vocabulário e ir no seu lugar Vou colocar outro absurdo Eu vou tirar suas impressões Não à toa que você ama tanto o Itamar, né? Ah, o Itamar Não é porque vocês pegam as palavras Tudo que ele fala O Itamar, eu falo isso sempre Porque eu fico sempre empolgado Como se fosse a primeira vez Ele usa palavras que nós usamos todo dia Mas o jeito que ele usa Só ele usaria Eu tenho muita, muita alegria E acho que o meu trabalho ficou muito melhor Depois que eu comecei a cantar Itamar Eu tenho 58 anos Caramba, eu tô com 42 anos de carreira Eu quero ainda surpreender a mim mesma Pra poder te surpreender também Isso é um trabalho mesmo pra vida toda Me olha que eu sinto Me toca, eu não minto Tô em casa Tô na causa Tô sem nada Longe de tudo E sem tirar os olhos do mundo O Metrópolis volta amanhã Tem mais novidades Conteúdos também nas nossas redes sociais Tô chama, tô brasa que chora Meu corpo chega Meu corpo vai embora Pele, espírito Cultura e entretenimento? Pronto! Você tá no lugar certo? Metrópolis programa Agora segue a gente Clique no sininho Dá um like E aí você fica por dentro de todas as novidades Tô te esperando E aí você fica por dentro de todas as novidades